Vou abrir 500 cápsulas de Paris no vídeo de hoje. Eu tava indo meio contra abrir essas cápsulas, não tava muito ao fim, porque das últimas vezes que eu abri cápsulas, todas as vezes que eu abri cápsulas, eu nunca dropo nada. Mas as cápsulas de Paris estão baratinhas, 1,29 centavos cada uma, e tem umas que tem uns adesivos que estão valendo a pena, se conseguir dropar dá pra conseguir um profit bacana. Uma dessas cápsulas é essa daqui ó, a cápsula do mouse holográfico, que é a cápsula Contenders. Eu vou testar essa cápsula, vamos ver se eu consigo pegar um sticker bom. E vou testar a cápsula Challengers, aqui tem o Apex holográfico, que é o adesivo que mais tá valorizando dentre esses adesivos do Major de Paris, que nem deviam estar subindo, deviam estar todos caindo de preço, né? Temos outras cápsulas aqui que seriam interessantes a gente tentar abrir, como por exemplo o Contenders Autógrafo, que tem o VSM holográfico aqui dentro, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. É o adesivo mais caro entre os holográficos desse Major. Se vocês quiserem e deixarem muito like aí embaixo nesse vídeo, eu volto pra abrir um monte de cápsula de adesivos de assinaturas. Tem também a cápsula Legend, seria legal a gente tentar pegar o adesivo da furo holográfico aqui dentro, por exemplo. Mas pelo que eu pesquisei, as duas cápsulas com o maior ROI são as cápsulas Contenders e as cápsulas Challengers. Então vamos abrir 250 de cada delas pra gente chegar aí numa cápsula melhor, talvez. Vamos lá, vamos começar pelas 250 cápsulas Contenders. O que a gente quer pegar aqui é o adesivo mouse holográfico, que é o adesivo holográfico mais caro dessa cápsula, ou o adesivo mais caro gold, que é o mouse gold. Qualquer um desses dois aí, tá muito bom. Queria pegar pelo menos um de cada, vai. E ai, fazia tempo que eu não abria um monte de cápsulas. Geralmente eu tenho prejuízo. Só que pelo jeito, cara, essas cápsulas aqui são as cápsulas que estão dando o maior ROI já visto. É basicamente tipo um pra um, tá ligado? É difícil de você ganhar muito, acho, mas também é difícil de você perder muito. Eu tô baseando em estatísticas que eu vi num site ali de ROI de cápsulas e caixas de CS. Baseado nisso, eu vim comprar as cápsulas e abri, né? Poderia fazer o investimento de simplesmente deixar essas cápsulas guardadas num container, numa história de onde, pro futuro, né? E eu provavelmente vou fazer isso. Ah, não acredito que não caiu um adesivo fluxo. Mas antes de deixar umas cápsulas guardadas, vamos abrir umas aqui pra gente se divertir, né? Vou fazer o seguinte, vou abrir essa daqui e vou começar a abrir algumas mais rápidas, assim, ó, instantâneo. Vai, vamos abrir 10. Se cair um holográfico aqui, eu já tô feliz. Opa! Beleza, pegamos o primeiro adesivo holográfico. Não, é um adesivo muito bom, esse tá complexo. Mas também não é ruim, né? Vamos seguir com a abertura. Bom, o que a gente quer aqui é especialmente holográficos de times como o Mouse, que é o holográfico mais caro, o da Flux também, que é um adesivo bom. Ou adesivos dourados, né? Desses times aí, que daí sim a gente tá falando de um adesivo um pouquinho mais valioso. Apesar de que os holográficos são os mais desejados, tem a tendência de mais valorizar. Porque também são os adesivos que a galera mais gosta de aplicar nas skins, né? São os melhores efeitos, cara, os adesivos holográficos, sinceramente. Até agora nada de gold, nem sinal, nem perto. E ó, se você tá pensando em abrir cápsulas ou comprar elas pra estocar, fique esperto, tá? Vai durar mais um mês e meio, no mínimo. Mas fique esperto, porque daqui a pouco a Valve faz provavelmente um anúncio de quando as cápsulas vão ser removidas e tals. Então, quem vai vender skins, por exemplo, pra comprar cápsulas, é bom já começar a vender. E vamos fazer mais uma aberturinha aqui rápida, mano, vai. Fast. Instantânea. Vamos ver. Eu quero um mouse holográfico. Na moral, se não cair um mouse holográfico... Também eu já fiz esses vídeos, já abri acho que mil cápsulas, tô tentando pegar um rock, se não veio um... Às vezes não vem, né? Às vezes não vem o adesivo que a gente quer. Mas é normal acontecer isso. Nossa, mano, acho que eu acabei de abrir uns 20 assim, rápido, e não caiu um adesivo bom. Ah, tia desgrila, essas cápsulas tão furadas. Vamos de volta à abertura devagar aqui, que talvez dá mais sorte. Aff, velho. Sério que quando caiu um holográfico caiu da Blast? Nossa, agora... Agora eu peguei raiva dessa cápsula aqui, cara. Mano, tá muito difícil de pegar o adesivo holográfico, né? É verdade, não é tão fácil assim também quanto eu pensei. Achei que ia vir bem mais. Mas aí, se você tá com essa dúvida, né? Se vale a pena comprar as cápsulas e abrir, ou se é melhor estocar elas pro futuro... Vai vendo aí, ó. Na hora que pega o holográfico, é só holográfico porcaria. É o azar da minha conta, né, cara? A minha conta da Steam, ela é podre, mano. Ô, olha lá. Ela é podre, falei. É melhor nem deixar assim esse estilinho de abertura devagar, porque daí eu vou ficar sendo beitado, mano. Toda hora parar de lado de holográfico. O gostoso vai ser clicar pra abrir e cair um adesivo gold. Vai. O primeiro. Cadê você, goldzinho? Se vier adesivo do fluxo, eu faço craft. Podia vir quatro holográficos do fluxo. Pronto, tava feliz. Por que não vem? Acho que eu já abri mais de 100 cápsulas e nenhum gold. Nenhum holográfico decente. Na moral, não vai vir nada bom, eu acho. É a Valve falando pra mim. Desiste, meu filho. Vai comprar faca, Blue Jam. Deixa as cápsulas de lado. Opa! Quando vem um holográfico, é o mais barato da cápsula. Putz. Aqui quebrou, mano. É aquela coisa, né? Eu sofro pra vocês não terem que sofrer. Aí vem um monte de gente depois. Ah! Eu abri, sei com cápsula e dropei o adesivo. Mas cada um com a sua sorte, né, meu amigo? Tô achando que essas 250 cápsulas não vão acabar nunca. E ó, se vocês já quiserem o meu conselho, ficar ou não ficar com os adesivos. Cara, eu, nesse momento, depois de abrir todas essas cápsulas, venderia todos os adesivos Paper, Glitter, Gold. Colocaria todo o dinheiro em apenas os adesivos holográficos, tá ligado? Ou em cápsulas de novo. Investiria tudo. Se eu tivesse lucro, venderia todos os adesivos e compraria tudo em cápsulas de novo e não abriria elas. Porque se você vender todos os adesivos, por exemplo, comprar cápsulas de novo. Você pode abrir essas cápsulas e se dar muito mal. Melhor não abrir. Melhor não abrir. Vai por mim. Vai por mim. Mas aí eu falo também, ah, melhor não abrir. Aí vem pessoas, não, mas eu abri e eu consegui dropar os melhores adesivos. E tive um lucro. E eu não consigo. Mas, ó, sempre que eu pego holográficos são os porcarias, tá ligado? São os holográficos baratos. É isso que é triste. Beleza, guys. Estamos finalizando as cápsulas contenders. E aí vamos para as 250 cápsulas challengers. Não peguei nenhum dos dois stickers que eu queria, que era fluxo ou mouse. 250 cápsulas é pouco. Mas, bom, essa é a realidade, né? Não é fácil também pegar o adesivo que você quer, tá ligado? É uma chance baixa de cada adesivo cair, né? E, ó, só pega o holográfico porcaria, cara. Toda vez que cai o holográfico, vieram os mais baratos em vez dos mais caros. E eu acho que esse que foi o azar. Se tivesse vindo mais adesivo holográfico bom, tipo mouse holográfico, eu acho que eu não sairia no prejuízo dessas 250 primeiras cápsulas. Bora para essas cápsulas challengers. Os stickers que a gente queria pegar aqui seriam o Apex holográfico, que é o holográfico mais caro. E também tem os outros holográficos bons aí. Esse da GamerLegio também é carinho, da G2. Bora ver o que que dá, mano. Pelo menos aqui, um adesivo holográfico bom, eu acho que eu tiro. As primeiras 250 cápsulas não deram bom, mano. E pelo menos um Gold também, né? Que a gente não conseguiu até agora, cara. Ó, vou abrir todas nesse modo Fast, porque, na moral, dá um trabalhinho ficar abrindo aqui centenas de cápsulas, velho. Depois dá uma canseira, tá ligado? Então, vamos parando aqui quando aparecer algum holográfico ou Gold comemorando. E é isso daí, mano. Vamos que vamos. Opa! Ah, não acredito. O primeiro holográfico foi o da Blast, cara. Que saco. Ó, já abri muitos no modo Fast. Já tá preparado pra vir aqui o melhor holográfico possível ou dourado no modo Slow. Vai. Parece. Parece devagarzinho. Veio o Apex, mas não veio o holográfico. Opa! Mais um holográfico. Beleza. Eu acho que o esquema é ver aqui a cápsula abrindo, velho. Ô, pegamos o primeiro adesivo Gold, mas não é tão bom quanto o Apex, eu acho. Mas até que enfim, veio o adesivo Gold, né, mano? Já tava na hora, velho. Vamos continuar. Agora as coisas melhoraram pro nosso lado. Mano, só tá vindo adesivo Paper. Nem Glitter tá vindo. Vou torcer pra dropar um holográfico bom. Tipo, o Apex holográfico. Esse é o sticker que tinha que vir aí pra dar uma compensada. Porque as primeiras 250 cápsulas não droparam o mouse que eu tanto queria. Agora vai vir esse Apex. Bora. Cadê ele? Vai. Aparece, mano. Vamos. Uia! Eu perdi ali, hein? Dropamos um nip holográfico. Esse é um adesivo muito bonito aí de Paris, mano. Efeitos holográficos sensacionais. E, meu, eu comecei a pensar que seria uma boa abrir essas cápsulas, porque eu vi que o ROI delas, a chance de se pagar, era 90 e poucos por cento. Mas, assim, comigo abrindo as cápsulas aí é outra história, né? Caraca, cadê os adesivos holográficos e dourados? Tô muito tímido. Era pra gente já ter aberto pelo menos uns dois ou três dourados até esse momento. Só veio um holográfico. Também já era pra ter dropado mais, eu acho. Opa! Ah, mano, te movei hoje. Não é um adesivo holográfico dos mais caros. Hum, bom, caiu um monte de holográfico. Também não é um dos mais caros. Mas não tá ruim, a quantidade de holográficos tá aumentando, parece. E, bom, daqui pra frente eu tenho certeza que a sorte já era. Não era. Opa! Ou talvez não. Pulei o holográfico ali da Nip, que a gente já pegou uma vez. Vamos continuando. Eu quero ver se vai vir mais um gold ou mais um holográfico dos bons. Mas, ó, estamos chegando na reta final das cápsulas. E, ó, não veio mais nenhum gold, nem holográfico. Vamos ver se numa dessas três últimas cápsulas, um veio um pain holográfico. Boa, mano, boa. Beleza, beleza. Tem mais três cápsulas pra tentar vir um holográfico. Vamos ver se será na última. Acabou. Apenas um gold em toda a abertura, cara. Meu Deus. Tava valendo só R$25,00 a menos que um sticker holográfico. E aí tivemos uma quantidade considerável de stickers holográficos. Tivemos um pain, tivemos aí dois Nip e, pô, alguns stickers que eu nem queria ter dropado. Que são mais baratinhos e tal. Não pegamos nenhum dos holográficos mais caros. Tô de cara, velho. Bom, o desconto das cápsulas vai continuar por algum tempo. Então, se você quer muito que eu faça mais um vídeo aqui, abrindo essas cápsulas, talvez tentando pegar adesivos da fura holográfica, o VSM holográfico, deixa o like, tá? Esse é o requisito. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.